Desde o nascimento, nos primeiros anos de vida, o cérebro do bebê faz ligações entre os neurônios em uma velocidade impressionante. A cada segundo, o cérebro faz de 700 a 1.000 novas conexões entre células nervosas, a cada segundo. Isso proporciona a eles todo tipo de experiências, as interações físicas, as sensações do bebê, como o bebê processa o que está acontecendo, o que ele ouve, o que ele vê, o contato físico. Tudo isso faz parte das conexões. Podemos pensar no cérebro do bebê como a parede antiga, onde havia um milhão de ruas se espalhando em várias direções. No cérebro dos bebês, há muitas rotas e conexões possíveis entre um neurônio e outro. Durante o desenvolvimento, as rotas que são muito utilizadas, são mantidas e reforçadas. E as que não são utilizadas, meio que desaparecem. Assim, o cérebro de um adulto parece muito mais Paris depois do trabalho do prefeito Haussmann, com grandes avenidas, longas estradas que levam de um lugar a outro, de forma muito rápida e objetiva, mas sem os atalhos que o cérebro do bebê tem. O cérebro só para de se desenvolver quando você morre. Se você tiver 100 anos e aprender uma coisa nova, seu cérebro fará novas conexões. Se você se lembrar daquilo, no dia seguinte, é claro. Mas o período de crescimento mais acelerado do cérebro é nos primeiros anos. E é importante justamente por sua velocidade e por construir a fundação. Tudo que se segue é a continuação da fundação, feita nos primeiros anos. Então, vamos supor que a sua casa tem uma fundação fraca, logo de cara, e você queira reformá-la. Você traz um empreiteiro, ele olha a casa e diz, essa casa não foi bem construída. Se abrimos as paredes, vamos encontrar a fiação ruim. Acho que tem uma fenda na fundação. Melhor demolir essa casa e construir outra, no início. E as pessoas dizem isso mesmo, que é melhor construir uma nova casa. Mas não o cérebro. Não podemos demolir e começar de novo. Temos que trabalhar com o que foi construído de início. Você não constrói o telhado antes de construir a fundação. É assim que o cérebro funciona. Ele constrói circuitos básicos para habilidades simples antes. E circuitos mais complexos para habilidades mais complexas depois. Elementos diferentes chegam em momentos previsíveis. É exatamente como planejar a construção de uma casa. A genética basicamente controla quando os elementos chegam e são construídos. Mas como são construídos é controlado pela experiência. Além disso, vamos encontrar um... Como são construídos! Além disso, vamos encontrar um tempo... Vamos lá.